Eu tenho peça, eu quero ir pra rua Quero ganhar a luta que eu revei Eu quero andar pelo mundo afora Vestida de brilho e flor Mulher, a culpa que tu carrega não é tua Divide o fardo comigo dessa vez Que eu quero fazer poesia pelo povo E afrontar as leis que o homem criou Pra te mal dizer Que se usa decote é puta Que se assaia da puta é puta Que se dá no primeiro encontro é puta Se rapa os cabelos é sapa E se deixa crescer os pelos é zoada Se tem pau entre as pernas é trava Mas se bota salto alto é santa E se usa quarenta e quatro é gorda Mas se usa trinta e oito é muito magra Se sai depois das onze vai voltar a roubada Porque ela pediu né, tava na cara Olha a roupa que ela saiu de casa E todo o discurso machista continua Menina, você devia usar uma roupa menos curta Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua Quero ganhar a luta que eu travei Eu quero andar pelo mundo afora Vestida de brilho e flor Mulher, a culpa que tu carrega não é tua Divide o fardo comigo dessa vez Eu quero fazer poesia pelo corpo E afrontar as leis Que o homem criou pra te maldizer